O segundo semestre de 2022 começou com um fato histórico para a implantação da rota bioceânica que vai interligar Brasil, Paraguai, Argentina e Chile. Começou a ser construída no início do mês a ponte sobre o rio Paraguai, ligando o Porto Murtinho aqui no estado a Carmelo Peralta no Paraguai, que é fundamental nesse projeto idealizado há mais de três décadas. Os trabalhos de perfuração para a instalação das estacas de fundação da ponte começaram pelo lado Paraguai. E hoje a CBN Campo Grande traz reportagens e entrevistas especiais sobre a rota bioceânica. Mas antes fomos às ruas, saber o que a população conhece desse ambicioso e tão sonhado projeto que vai encurtar a distância e unir por via terrestre os oceanos Atlântico e Pacífico. Você sabe o que é a rota bioceânica? Não. Parece que eu ouvi falar essa semana na televisão. Já ouvi, mas não sei. Só ouvi falar. Já ouvi falar. Já ouvi falar, mas não sei o que é não. A rota bioceânica seria a rota dos animais marinhos? Sim. Essa rota que está fazendo via Porto Murtinho para o escoamento dos produtos do nosso Mato Grosso do Sul, do Brasil de modo geral. Legal. O que o senhor acha que ela vai agregar para Mato Grosso do Sul? Ah, é. Facilidade de transporte, diminuição de custos também, que hoje é um grande problema em termos da nossa economia. Muito bom para o Estado. O Corredor Rodoviário Bioceânico, Rota Bioceânica ou Rota de Integração Latino-Americana são vários nomes para definir um único projeto criado para encurtar distâncias. Com um trecho inicial nos portos de Santos e Paranaguá, a rota inclui Campo Grande e Porto Murtinho no Brasil. São quase 2.400 quilômetros passando pela região do Chaco-Paraguaio, nos municípios de Carmelo Peralta e Mariscal Esticarribia, e pelo norte da Argentina, nas proximidades de Salta e Rujui. Após cruzar a Cordilheira dos Andes e chegar à cidade de Calama, há dois caminhos. Descer até os portos de Antofagasta ou subir até os portos de Iquique. O coordenador do projeto Rota Bioceânica da UFMS, professor doutor Eric Wilke, explica que optando pela saída ao Oceano Pacífico, seriam encurtados aproximadamente oito dias de viagem de navio, economia de tempo e dinheiro. Se o empresário verificar que esse trecho não é competitivo, ele vai continuar usando o que ele tem. Então, por exemplo, hoje 80% da carne de Mato Grosso do Sul é exportada via porto de Paranaguá. A opção pelo corredor bioceânico, ele vai colocar isso na ponta do lápis e vai verificar se é viável para ele ou não passar para acessar o porto lá de Porto Murtim ou os portos do norte do Chile para exportar a mesma carne. O ministro das Relações Exteriores, Carlos França, que participou em Campo Grande do primeiro Fórum de Integração dos Municípios do Corredor Bioceânico, destacou a importância da rota e justamente a necessidade de definir os tratados para viabilizar a escolha do trecho pelos empresários. Isso é fundamental porque o ano passado, revendo os números do comércio exterior, o Brasil exportou mais para a Ásia, e isso sem contar Japão e China, do que nós exportamos para a Europa. De modo que a saída ao Pacífico é uma saída natural dentro do comércio exterior do Brasil. Para isso nós precisamos não apenas fazer a obra de infraestrutura física, mas também harmonizar as normas dentro dos tratados que nós já temos, normas da LAD, do Mercosul e mesmo de instrumentos muito modernos, como por exemplo a Corpo de Livre Comércio Brasil-Chile, normas que permitam o livre trânsito dos caminhões e das mercadorias que vão ser escoadas por esses epóteses. O mundo de hoje exige competitividade. A expectativa é que o transporte de mercadorias, tanto de importação quanto de exportação, deixe de ser feito somente pelo Oceano Atlântico, por meio do canal do Panamá para acesso aos países asiáticos. A nova rota colocaria Mato Grosso do Sul em destaque, diminuindo trajetos em até 14 dias, segundo o secretário de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio da capital, Adelaide Vila. Mato Grosso do Sul hoje é extremamente dependente do Sudeste para tudo que ele faz, para tudo que ele compra, desde o pequeno varejo até o grande varejo, quase tudo vem pelo Sudeste. E aí a gente muda totalmente o foco. Em vez de Campo Grande sair daqui para comprar no Sudeste, o Brasil começa a comprar em Campo Grande. Campo Grande se posiciona como a capital da América Latina, capaz de expandir todos os produtos para o restante do Brasil. Muito mais que o transporte de mercadorias, a rota bioceânica abre um leque de possibilidades para Mato Grosso do Sul. Desde o intercâmbio cultural até a expansão do mercado de trabalho. E se engana quem pensa que a necessidade é apenas de profissionais altamente qualificados. O gerente regional do Senai, Rodolfo Mangialardo, alerta que o impacto imediato da rota exige profissões primárias, como borracheiro e motorista. Nós fizemos uma pesquisa há dois anos atrás na região de Porto Murtinho, onde indicava necessidade de traduções de cardápios, a necessidade de atendimento em hotéis. Então tem toda uma estrutura comercial a ser implantada, básica, para que depois a gente consiga desenvolver. Então hoje eu posso dizer assim que 90% vão se trabalhar nas oportunidades básicas, que existe muita oportunidade de vaga de emprego e 10% aproximadamente podem ser lapidações dos processos atuais existentes. Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria aponta que o setor vai precisar qualificar quase 10 milhões de trabalhadores até 2025, ponto de suma atenção para o Serviço Nacional da Indústria, que já enxerga necessidade e oportunidade de capacitação da mão de obra. Os dados mostram ainda que entre as áreas com maior demanda por formação inicial no Brasil estão logística e transporte e alimentação e bebidas, setores que serão altamente impactados pela rota em Mato Grosso do Sul. Aqui no Mato Grosso do Sul vai precisar qualificar até 2025 137.500 trabalhadores da indústria. Aproximadamente um sexto desse público vão ser novos empregos. Então 20, 23 mil novos empregos vão ser gerados e puxando lá para a região de Porto Murtinho a rota vai puxar grande parte, a gente imagina, dessas novas modalidades. O secretário de governo, Jaime Verruc, explica que a infraestrutura está em destaque porque sem ela não há rota bioceânica e que as questões aduaneiras também são prioridade neste momento. Já conversamos com o governo argentino, com o governo paraguai, que estão no Mercosul, o Chile não é do Mercosul e o Chile é o mais fácil desse processo. Que nós precisamos exatamente fazer valer o acordo do Mercosul para que a gente tenha uma rota alfandegada. Começaria pela alfândega de cabeceira única. Nós já começamos agora uma discussão, o Paraguai quer colocar em Camelo Peralta e nós queremos colocar no Brasil. Então nós não podemos avançar dessa forma. Nós vamos perder a competitividade. Se o caminhão estiver parar seis vezes, nós perdemos os 14 dias que nós ganhamos de Antofagasta até os mercados asiáticos. Nós queremos estabelecer que tem no âmbito do Mercosul uma rota alfandegada. Seria um caminhão fechado num porto seco em Campo Grande e ser aberto em Antofagasta e vice-versa verdadeira. Então essa é o que nós estamos trabalhando agora no âmbito da chancelaria, do Ministério das Relações Exteriores. Mas é uma decisão de cada um dos países quem abre mão da sua alfândega. No cenário atual, um caminhão com destino às fronteiras do Brasil-Paraguai e Paraguai-Argentina chega a ficar parado até seis dias para fazer a passagem, conforme estudo da UFMS. Na espera da documentação para seguir o trajeto, são gastos mais de R$ 3.400, custo que pode cair para R$ 240, com a aduana unificada. Isso significa que deve haver um investimento em tecnologia, em cooperação internacional e interorganizacional, investimento em segurança, investimento na modernização e no acompanhamento dessas mercadorias através de sistemas tecnológicos. Acompanhamos aí a reportagem feita pela Isabelle Melo, quem está assistindo a CBN Campo Grande, pelas redes sociais, pelo nosso portal RCN67 e também pela TVCHD canal 13.1. Pode então acompanhar esse material com imagens também da reportagem feita pela Isabelle Melo. E eu estou aqui no estúdio da CBN Campo Grande com o professor doutor Huberval Franco Maciel, coordenador do projeto UEMES na Rota Bioceânica, com a professora também Vanessa Weber, analista no observatório da Rota Bioceânica. Os dois, então, professores da UEMES aqui com a gente. Agradeço a participação de vocês ao vivo no estúdio da CBN Campo Grande. Bom dia. Bom dia. Muito obrigado pela oportunidade. Esse é um assunto que é bastante caro à UEMES. Nós estamos acompanhando há pelo menos seis anos, desde o início quase, a implementação e a toda a discussão do corredor bioceânico aqui no estado. Professora, bom dia também. Bom dia. Eu agradeço, em nome da UEMES, a oportunidade de falar um pouquinho sobre o nosso projeto, o que a UEMES está pensando com relação ao corredor, o que é necessário se levantar em termos de dados científicos e pesquisa para levar informação para a população que, como a gente viu na reportagem, ainda não está totalmente inteirada do assunto, das possibilidades, e do que pode acontecer com relação a esse novo arranjo produtivo que a gente está começando agora. E foi daí que surgiu mesmo essa ideia de fazermos um especial aqui sobre a Rota Bioceânica. conseguirmos avançar também e trazer todo esse acompanhamento que as universidades estão fazendo em relação a isso, as consequências também da Rota Bioceânica, o que deve ser pensado agora, três anos antes de efetivamente a rota ficar pronta, para onde devemos olhar. E eu gostaria justamente de começar essa entrevista perguntando isso a vocês. Para onde devemos olhar? Que tipo de acompanhamento vocês da UEMES estão fazendo, não só em Campo Grande, mas também no interior do Estado, para que efetivamente a gente consiga explorar o que a Rota Bioceânica terá de melhor daqui a três anos? Bom, eu acho que essa é uma pergunta bastante ampla, nós estamos só começando esse processo, e quando nós começamos a trabalhar sobre o corredor bioceânico, nós sempre tentamos fazer um diálogo entre as universidades, o setor empresarial e o setor governamental. Então, eu acho que essa junção dos três são muito importantes para a gente alinhar e propor tantas soluções para o governo e para a iniciativa privada, do ponto de vista do conhecimento da universidade, também para olhar para a população que é diretamente impactada. Então, nós temos, por exemplo, hoje projetos direcionados para a saúde da população. Nós temos hoje 140 pesquisadores envolvidos no projeto UEMES na Rota, 87 bolsistas, e temos projetos desde que cuida, por exemplo, da saúde do caminhoneiro, que é do curso de medicina, como a implementação de novos cursos, como foi mencionado na reportagem, nós criamos um curso de logística, que começou em Jardim, porque está no meio da rota, nós teremos o próximo em Cidrolândia, e nós estamos começando agora já, na fase de finalização, um programa de mestrado em inovação e integração transnacional. Então, é um grande projeto que eu acho que a gente tem que olhar para várias frentes. Nós criamos um setor dentro da universidade, que fazemos projetos, muitos projetos que já fomos pensados a partir da discussão com o setor empresarial e governamental, e outros que foram demandados, por exemplo, um projeto da Sudeco, que é um estudo dos arranjos produtivos locais dos municípios diretamente impactados pela rota bioceânica. Então, quais são as potencialidades de cada município e onde esses municípios poderão aportar recursos daqui para frente, a partir de um estudo científico apontando realmente questões que são necessárias para esses locais. Então, nós temos hoje uma atuação bastante ampla na universidade, nós acreditamos nesse projeto, nós abraçamos o projeto desde que iniciou na primeira reunião que foi aqui no Hotel de Ville, e acompanhamos toda uma articulação também das universidades, criamos uma rede universitária que chama Unirila, que hoje são cinco universidades do Brasil, uma do Paraguai, duas do... três da Argentina e dois do Chile. Então, é um trabalho bastante articulado dentro da universidade, com as outras universidades, e com as universidades também que compõem a rota bioceânica, porque não dá para olhar só do ponto de vista local, né? Precisa a gente trabalhar num conceito mais amplo e também criamos um observatório, que a professora Vanessa coordena esse espaço, porque não basta também a gente fazer várias pesquisas se a população não conhece, né? Se o empresário não sabe, por exemplo, qual é o resultado, onde ele pode investir, por exemplo, e prevenção de questões que podem ajudar, por exemplo, as políticas públicas, né? Em relação, por exemplo, à questão da saúde. Nós tivemos um exemplo da Covid, que teve recentemente, e com o grande trânsito de pessoas, também outros vetores vão acontecer. Os impactos da rota, né, professor? Exatamente. Tem que olhar para isso também. Agora, então, aproveito para perguntar, professora, como é feito o trabalho do observatório? O observatório, ele foi idealizado, como o Ruberval falou, para disponibilizar informação e acesso a dados. Como que funciona? Uma equipe ou um pesquisador desenvolve uma pesquisa no âmbito da rota e tem um resultado sobre isso. A gente precisa achar um local virtual, um local onde todas essas informações estejam presentes, devidamente traduzidas, né, para as três línguas, porque a gente tem uma dificuldade de língua aqui, porque tem o português, o espanhol e o inglês, que é a universal, que a gente precisa lidar em termos empresariais. Então, qual que é a ideia do observatório? É colocar todos esses dados num local só, deixar isso virtual e amplamente disponível, para que todos possam acessar. O que que isso vai refletir? Vai refletir em que o resultado de uma pesquisa pode ser base para outra pesquisa. Então, a gente tem que ganhar tempo com o que a gente está fazendo. Reaproveitar os dados, melhorar os dados existentes. Só que isso não é uma coisa simples. Não basta pegar um resultado, por exemplo, num PDF e publicar lá. Às vezes, o dado mesmo fica perdido lá dentro. Então, a gente precisa apontar ferramentas, ferramentas adequadas da computação, com uma estrutura universal para que se entendam os resultados disso e que isso possa reproduzir informações e, bem no final, qualidade de vida para a sociedade. Esse é o objetivo do observatório. Você vê que ele é bem amplo. Como que começa? Dando o primeiro passo. O primeiro passo foi levantar os dados do próprio projeto da UEMS. Então, o projeto UEMS na Rota, que encabeça a primeira parte do observatório, levantando os pesquisadores, que pesquisas que estão fazendo, os bolsistas, o que eles estão analisando, qual que é o impacto dessas pesquisas. Por exemplo, hoje você já me falou aqui de uma pesquisa nossa, que um pesquisador da UEMS fez um trabalho diferente sobre a Rota. Da história em quadrinhos, né? A gente vai conversar com ela daqui a pouquinho. Isso, e a gente precisa focar esses trabalhos em um local só. Esse é o objetivo do observatório. Agradeço a participação de vocês dois aqui. A gente vai agora para o intervalo e depois para o Repórter CBN. E continuamos o nosso bate-papo depois do Repórter CBN, falando aqui de Rota Bioceânica. Continuamos aqui no nosso especial sobre Rota Bioceânica. Lembrando que o segundo semestre de 2022 começou com um fato histórico para a implantação da rota, que vai interligar Brasil, Paraguai, Argentina e Chile. Começou a ser construída no início do mês a ponte sobre o rio Paraguai, ligando Porto Murtinho aqui no estado a Carmelo Peralta no Paraguai, que é fundamental nesse projeto idealizado há mais de três décadas. E hoje a CBN Campo Grande traz reportagens e entrevistas especiais sobre a rota. Já trouxemos aqui a primeira reportagem, antes das nove e meia, antes do nosso Repórter CBN. E agora a gente traz, então, mais uma reportagem com os impactos da rota bioceânica para os setores do turismo e da indústria, principalmente em Mato Grosso do Sul. Vamos acompanhar. Ligando o Brasil com o Paraguai, Argentina e Chile, além da diminuição de tempo e custo no transporte de mercadorias, a rota bioceânica já é vista como vantagem para o setor turístico dos países. Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, enxerga o corredor como oportunidade para o turismo conectar destinos e países importantes dentro de um mesmo roteiro, facilitando a logística de um ponto ao outro, suprindo um dos principais gargalos do turismo, o acesso. Assim, segundo Wendling, Mato Grosso do Sul terá um novo posicionamento frente à América do Sul. Em termos de oferta no Mato Grosso do Sul, nós já estamos prontos. A gente já recebe turismo internacional já há décadas, da Europa, Estados Unidos, América do Sul, a gente tem mais de 80 mil turistas no ano. O grande ponto mesmo de atenção é a rota em si, é o trajeto, os pontos de apoio na estrada. Hotéis que porventura vão sair, pontos de apoio para dormir, postos de gasolina, pontos de venda, enfim. Acho que esse é o gargalo que a rota vai ter. O trajeto daqui até lá, aduana, alfândega, aluguel de carros, permissão para dirigir, isso vai atrair um fluxo maior de turistas internacionais também. O alemão, o americano, eles gostam muito disso, de alugar vans, homes, pegar uma van e alugar ela. Então, por isso que a gente tem que resolver esse problema de logística, como é que é. Você imagina que vai gerar novas oportunidades de negócio aqui para o Mato Grosso do Sul, de novas empresas que vão se instalar aqui. Você imagina você vir aqui, um europeu, chega por Campo Grande, aluga um home, pega com a sua família e vai até Antofagasta, vai até o deserto da Atacama, deixa o carro lá e volta de avião, conectando para a Argentina e voltando isso para o seu país de origem. Então, tem umas questões de serem resolvidas, mas sim, é um grande potencial aqui para o nosso estado. Fortalece ainda mais nossa imagem enquanto destino internacional. A gente já vem já ganhando espaço aí no cenário internacional do turismo pelos nossos destinos âncoras. E agora, tendo a Rota Bioceana, que é uma marca que vai vir forte, dentro do brand do turismo, uma marca que é tão importante dentro da nossa atividade. Então, acho que sim, reforça nossa identidade turística e só vejo benefício aí em médio prazo. Bruno garante que após a implantação da rota, o Mercosul vai ser fortalecido com o Mato Grosso do Sul saindo na ponta. Fala que a gente saiu um pouquinho do canto do Brasil para o centro da América do Sul. Se verificar, geograficamente, hoje o Mato Grosso do Sul, por conta da Rota Bioceana, ele vai ter um destaque muito grande agora. Então, vai ter uma troca muito rica mesmo de mercadorias, aumentar a exportação, importação. Se aproxima, a gente já é muito influenciado já, né? Por Paraguai, por Bolívia, por Argentina. Vai aumentar agora a conexão com o Chile, que já é um novo mercado já para a gente, em termos de produtos e agora vem com o turismo também. Valdir Júnior, presidente da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul, destaca que as prefeituras já assinaram acordos de cooperação com os países da Rota. Para ele, será um corredor de oportunidades para o Estado. Também vem a economia no transporte e com isso vai gerar aí uma competitividade e os preços vai baixando. E tenha certeza que não só a região do Sudoeste, como todo o nosso Estado, vai ganhar muito com essa nova porta, esse novo corredor de acesso ao Oceano Pacífico. Gerente técnico do sistema FamaSul, José Pádua reforça a importância desse encurtamento de caminhos para o mercado internacional. E para não ver mais uma vez o sonho adiado, é preciso unir forças. E a FamaSul, junto com outras associações, entidades, está acompanhando de perto, participando das discussões, para que isso de fato aconteça e dê muito certo no longo prazo. Ouvimos aí a reportagem da Isabelle Melo. E num primeiro momento, o município de Porto Murtinho deve ser o mais impactado por mudanças sociais e econômicas. As obras da ponte devem durar três anos e reunir milhares de trabalhadores, além das empresas de infraestrutura, que demandam por vários serviços, que vão desde a manutenção de máquinas e equipamentos, até a oferta de alimentação, estadia e atendimento médico. Nós conversamos com o prefeito de Porto Murtinho, Nelson Sintra, que desde o início do projeto, na década de 90, participa das discussões e de ações para a viabilidade da rota. Hoje, uma das preocupações está no setor da segurança pública. Eu estou colocando 20 câmeras na cidade para monitorar toda a cidade por causa do desenvolvimento. Já vai vir muita gente. Então, nós temos que saber quem está entrando, quem está saindo. Nós já fizemos esse projeto com a Secretaria de Segurança do Estado, já nos orientaram, e estão sendo instaladas as câmeras de segurança em todos os cantos da cidade, já prevendo essa questão do desenvolvimento. Então, não é só hospital, não é só aeroporto, e tem mais três portas para construir, aguardando. Então, nós vamos ter duas vias de desenvolvimento, o Rio Paraguai e o corredor do Oceano. Então, a redenção de Porto Murtinho passa por isso aí. Então, nós estamos felizes com tudo isso que está acontecendo. Porto Murtinho é uma cidade que realmente era esquecida, de costas para o Paraguai, nós só tínhamos o rio Paraguai. E Porto Murtinho, você ia, não tinha onde ir mais, tinha que voltar. E você saía cedo de jardim, ia lá, trabalhava, voltava. Quando não tinha asfalto, tinha que dormir lá, porque 200 quilômetros de terra, chovia, não atrasentava. Então, hoje não, hoje Porto Murtinho é uma cidade das mais importantes aqui do Mato Grosso e do Brasil. Onde eu ando, todo mundo fala do corredor do Oceano, porque eu estive lá em Dubai. Lá em Dubai, o pessoal fala do corredor do Oceano. Recebendo visita de grandes empresários, por exemplo, na questão do transporte, tem várias empresas já nos contactou, porque eles, até eu não sei se exageraram, mas a conta deles é que pode passar até mil carretas por dia em Porto Murtinho. Porque uma carreta é um container, né? A gente imagina que o desenvolvimento é muito grande, que Porto Murtinho não vai conseguir absorver tudo isso. Nós estamos conversando, falando com Jardim, com Bela Vista, Calacol, porque vai ter centro de distribuição, porque o Brasil importa muito da Ásia. Então, vai beneficiar muita gente, vem para Dourados, vem para Cidrolândia, vem para Nioáquia. As empresas, de repente, beneficiadas, mas tem um benefício maior em Jardim, então eles vão me largar, então eu tenho que correr atrás. Mas nós temos que dividir, porque realmente Porto Murtinho não vai dar conta de absorver toda essa importação e toda exportação. Ouvimos aí a entrevista, então, do prefeito de Porto Murtinho, que está sendo considerado aí o portal para a rota bioceânica. Eu quero aproveitar para deixar aqui o nosso WhatsApp, para reforçar o número do nosso WhatsApp. Se você aí que está acompanhando o jornal CBN Campo Grande, quiser mandar uma mensagem, participar dessa discussão em torno da rota bioceânica, essa segunda-feira, então, estamos fazendo um especial sobre esse assunto, anote aí o número do nosso WhatsApp. 9-99-3-2-3-5-0-0, repetindo. 9-99-3-2-3-5-0-0, você também pode mandar a sua mensagem pelo facebook.com.br cbncampogrande, estamos no Instagram, pelo arroba cbncampogrande, e estamos ao vivo pelo YouTube, pelo nosso portal RCN67, e pela TVCHD, canal 13.1. Eu continuo falando aqui de rota bioceânica com o professor doutor Huberval Franco Maciel, coordenador do projeto da UEMES na rota bioceânica, e também com a Vanessa Weber, professora, analista do Observatório da Rota Bioceânica. Weber não, Weber não é professora. Vanessa Weber, obrigada pela participação de vocês, eles estão acompanhando aqui também esse nosso especial, e a gente está repercutindo. Ouvimos o prefeito de Porto Murtinho falando sobre essa preocupação com segurança pública, por exemplo, e vocês que estão avançando em vários projetos, em vários números, sobre a rota bioceânica, e os impactos que ela pode trazer para a gente, também estavam comentando comigo, que já receberam inclusive um carro para as pesquisas de vocês, especificamente da rota bioceânica, tem até drone para poder fazer pesquisa. Ação da Receita Federal. Fale mais um pouco disso para a gente, professor. Bom, nós ouvimos aqui na reportagem vários aspectos relacionados a encurtamento de tempo, das oportunidades econômicas, e várias outras questões que são relacionadas a esse grande projeto. Só que nós também temos que olhar para as pessoas, eu acho, que estão diretamente impactadas pela rota. Eu lembro que na primeira expedição, na segunda expedição da Rila, que nós passamos foram 28 caminhonetes que saímos de Campo Grande, passamos para o Porto Murtinho, chegamos na primeira cidade, Carmelo Peralta, e lá a população se reuniu para nos receber, e tinha um coreto, e cantando o hino do Paraguai, dançando as danças típicas, e eu lembro de uma criança que falou assim, o progresso chegou. E era uma cidade bastante pobre, muito a ser desenvolvida, e aí aquele relato daquela criança me impactou, e como impactou várias pessoas que estavam lá naquele momento, que é a população esperando, desejando e vendo do governo, das universidades, do setor privado que estavam lá, eu acho que é uma resposta para aquele local. Então, a gente também, além de trabalhar com essas questões das oportunidades, das várias esferas, nós estamos também olhando para as pessoas. Então, nós criamos dentro do projeto Wemes na Rota, oito eixos. Então, os oito eixos que os alunos, se perguntar para os alunos da Wemes, eles sabem da Rota. Então, eu acho que essa é uma questão importante. Então, nós criamos oito eixos, e vou dar uma ênfase à questão da saúde, que é um dos eixos fortes que nós temos. Então, nós temos eixos voltados para o direito, integração e inovação, que tem a ver direito aduaneiro, toda uma questão dos acordos, que nós precisamos olhar para isso. E a UAB está acompanhando isso? Exatamente. Nós temos na UAB o professor Lúcio Flávio, que coordena essa comissão na UAB, ele é o vice-coordenador também do projeto Wemes na Rota. Nós temos um outro voltado para a educação, memória e transculturalidade, que a gente quer dar ênfase, por exemplo, das questões boas dessa Rota. A gente, às vezes, olha para o Paraguai com um olhar um pouco de inferioridade. Isso é uma questão muito triste, sabe? A gente percebe que nós somos muito mais influenciados pelo Paraguai do que o Paraguai por nós. Então, assim, nós temos destacado também no nosso trabalho, nossas pesquisas, esse olhar da integração para a questão da cultura, da língua, da riqueza que é a fronteira. Por exemplo, Porto Murti, nós tivemos lá há pouco tempo, com 14 dos nossos pesquisadores. Nós tivemos em Ruhui, na Argentina, em março, com sete pesquisadores. A gente vai ao local. Acho que é muito importante a gente olhar para esse aspecto. Nós temos a questão do turismo, também a questão hoteleira. A gente percebe que é uma necessidade grande isso, por exemplo, em Porto Murtinho, além de vários outros aspectos que foram mencionados. A questão da saúde da fronteira, da saúde do trabalhador, por exemplo, do caminhoneiro. Nós temos um outro que é de território, negócio e transporte. Eu já mencionei um curso que nós temos, mas também mapeando as questões que são ligadas à questão logística específica disso. Nós temos sobre agronegócio e inovação, olhando tanto para a agricultura e pecuária de precisão também, quanto para os pequenos produtores. Então, essa também é uma preocupação dos nossos eixos. A ciência, inovação e integração, falando das tecnologias, e aí a doação da Receita Federal de drone, de equipamento, são extremamente interessantes para a gente monitorar esse fluxo, e também a questão do patrimônio. E aí, falando da questão da saúde, eu vou dar só um exemplo, nós temos vários alunos nossos da saúde, médicos, dentistas, fonoaudiólogos, enfermeiros, enfim, um grupo grande no projeto que está olhando para a saúde do caminhoneiro, por exemplo, a cuidade visual. Nós tivemos, no mês passado, uma ação no posto de gasolina, fazíamos testes rápidos, e foram detectados, por exemplo, cinco caminhoneiros com mais de quase 450 de glicose. Então, imagino, se não fosse o projeto, eu lembro de uma situação de uma senhora que nos agradeceu bastante no final, dizendo assim, olha, se não fosse vocês, o meu marido poderia ter um problema na estrada, e isso não seria detectado. Porque eu acho que nós temos que olhar também para essa população. Então, o caminhoneiro que hoje está em Campo Grande, quando ele vai cuidar da saúde? Mesmo que ele receba um exame, ele já pode estar lá no Acre, sei lá, na semana seguinte, ele pode estar no Chile. Então, nós começamos a olhar para isso, e isso faz diferença, eu acho que na população, e faz diferença também nos alunos que formamos do curso de medicina. E dentro desse eixo, nós temos três laboratórios que estamos começando, o professor Avanes está nesse projeto também, que é um laboratório de letramento em saúde, que a gente traduzia esses termos da saúde em linguagem acessível para qualquer população, principalmente a população com baixa escolaridade. Nós temos um outro, que é sobre telemedicina, que a gente vai poder levar para essas áreas remotas uma interação médico-paciente. especialista, né? E o último, que é de inteligência artificial, que a Vanessa pode explicitar um pouco mais desses três projetos. Eu terminei recentemente meu doutorado na área de inteligência artificial e visão computacional. Meu projeto foi específico para pecuária de precisão, porém, chegando na UEMS, conhecendo o Ruberval e esse projeto, a gente identificou que pode-se criar laboratórios para trabalhar com essas tecnologias, conhecidas como tecnologias emergentes, para a medicina, para a saúde. Já existem muitas pesquisas, muitos grupos fortes, né? Trabalhando com análise de imagens e telemedicina em todo o mundo, e isso foi fortalecido com a época da pandemia. O que a gente sabe? É que nessa rota existem cidades e locais que são menos desenvolvidos e que talvez não se encontre um especialista em um determinado assunto de medicina. Então, talvez a tecnologia consiga resolver essa distância. Se a gente colocar um computador, câmeras com alta qualidade, um médico recebendo os problemas e as imagens dessas pessoas e transferir para os especialistas, talvez ele tenha um atendimento mais rápido e efetivo de algumas coisas, por exemplo, dermatologia, por exemplo, alguns problemas oftalmicos. E, para isso, a gente está propondo laboratórios para adquirir equipamentos, para criar sistemas, para criar um retinógrafo portátil, por exemplo, que a gente está pedindo agora nesse último projeto que a gente escreveu para a Fundect, é para fazer isso, mapeamento de fundo de olho por celular, sabe? E depois testar, fazer pesquisa para que isso seja usado com mais frequência e nesse âmbito. Essas tecnologias que a gente desenvolve nesse âmbito, a gente pretende que isso se forme em rede, que outros países, estando na rota, em outros lugares do mundo, consigam usar a mesma tecnologia, os mesmos códigos e aproveitar dos resultados para a sociedade. Então, esses são os projetos. Mas, em andamento, a gente tem esse convênio com a Sudeco. E isso, de pecuária de precisão, a gente usa os celulares fornecidos pela Receita Federal para capturar imagem, por exemplo, de suínos lá em Aquidauana, para estimar a massa, estimar o peso dos suínos. E tem projeto que já está em andamento, bem consolidado, com um convênio firmado, que é esse da Sudeco, que é para o mapeamento de arranjos produtivos. Quer dizer, a rota vai estar pronta daqui a três anos, pelas previsões, mas muita coisa já está acontecendo em torno dela, agora já, né? Estou conversando aqui com o professor Dr. Ruberval Franco Maciel, coordenador do projeto EMES, na rota bioceânica, a professora doutora também, Vanessa Weber, analista no Observatório da Rota Bioceânica da UEMES. A gente vai agora para o intervalo, temos o repórter CBN também, e depois continuamos falando aqui de rota bioceânica, ou rota de integração latino-americana, como também está sendo chamada, aqui no jornal CBN Campo Grande. Então, daqui a pouquinho. seguimos falando sobre rota bioceânica, ou rota de integração latino-americana, RILA, como está sendo também chamada, porque hoje nós preparamos aí um especial sobre o assunto aqui no jornal CBN Campo Grande, lembrando, então, alguns dados sobre a implantação da rota, que vai interligar Brasil, Paraguai, Argentina e Chile. Começou a ser construída no início do mês a ponte sobre o Rio Paraguai, ligando Porto Murtinho aqui no estado a Carmelo Peralta no Paraguai, que é fundamental nesse projeto, idealizado há mais de três décadas. Então, por isso, a CBN Campo Grande traz reportagens e entrevistas especiais sobre o assunto, hoje, aqui para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, para os nossos telespectadores. Continuamos falando agora, vamos, inclusive, conversar ao vivo aqui, com a Kátia Juliane Lopes de Oliveira, ela que fez uma revista de histórias em quadrinhos durante o período em que cursou o mestrado acadêmico em letras na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Oi, Kátia, bom dia. Bom dia, Dani, tudo bom? Hoje a UEM está invadindo e a rota também, né, o programa da CBN. Com certeza, estamos aqui também ao vivo, né, com os professores, doutores, o Ruberval, Franco Maciel e também a Vanessa Weber, falando sobre rota bioceânica. E a gente quer saber de onde surgiu a ideia de fazer, então, uma revista em quadrinhos sobre o assunto. Kátia? Bom, primeiro, assim, a gente, eu conheço a história da rota há um tempo, porque eu trabalho no Estado já há bastante tempo, e já vi em algumas fases dela começar e parar, né? E aí, quando surgiu a oportunidade de pesquisar dentro do meu trabalho de linguística aplicada a história em quadrinhos, me veio na lembrança uma história que foi feita da turma da Mônica sobre o descobrimento do Brasil. E aí, a gente juntou a pesquisa em cima da história da rota, a pesquisa de história em quadrinhos, junto com uma linguagem em que fosse acessível, em que as pessoas entendessem como e o porquê dessa rota, qual é a importância dela para nós de uma forma mais lúdica, de uma forma mais gostosa de ler, né? Porque eu sou uma apaixonada por história em quadrinhos. Interessante, né? O assunto é muito ainda desconhecido, nós, inclusive, trouxemos aqui uma reportagem quando iniciamos, né, esse nosso material especial de hoje, mostrando justamente que nas ruas não é tão fácil encontrar alguém que saiba, né, o que é a rota bioceânica, o que ela representa para o Estado, e existe todo um trabalho em torno disso, ela deve ficar pronta em três anos, mas tem muita gente já trabalhando em torno disso. Sim, o trabalho para que ela aconteça, as pesquisas dentro das universidades, de todo esse grupo de professores, tanto do Brasil como dos países vizinhos, ela vem acontecendo há um tempo, e o professor Ruberval já foi coordenador de alguns, algumas, momentos de estudo, e hoje ele coordena das universidades, também, né, porque dentro da Universidade da UEMES, ele é o nosso coordenador do projeto de pesquisa. de pesquisa, mas o que que, por que História em Quadrinho? Porque as pessoas precisam conhecer, se interessar em saber a importância desse desenvolvimento, né, no espanhol, o desarrollo, né, por que que ele é importante para o Brasil e para os outros países? O que que vai trazer com isso? Vai trazer um escoamento melhor, vai trazer uma facilidade, vai trazer desenvolvimento para algumas regiões que, até então, nesses países que nós, que a rota irá passar, eram esquecidos. Inclusive, o asfalto ali de Carmelo Peralta, nós ficamos encantados quando estivemos lá há umas duas ou três visitas que nós fizemos, eu estive com o professor Ruberval, mas o professor Ruberval é o, é a pessoa que mais conhece disso, porque ele esteve na expedição, junto com uma equipe muito grande de pesquisa e ele conhece bem o caminho todo que esse escoamento de produtos, tanto de ida quanto de volta, vai, vai, vai ter, né, e aonde eles vão passar. Kátia, para a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a linguagem trabalhada mesmo na história em quadrinhos, né, quem é o personagem que você usou, como é que você desenvolveu essa história aí dentro dos quadrinhos para poder informar as crianças e também os adultos, né. Bom, o personagem principal está aí na tua frente, é o Ruberval, ele está dentro da HQ, e junto com o professor Nathaniel, que é o coordenador do projeto de história em quadrinhos aqui dentro da universidade, que é um, é um, é o NUPEC, que é um núcleo de pesquisa de história em quadrinhos, então são esses dois os grandes personagens da, da, da HQ, da, da revista. E, é, na conversa com eles dentro da HQ, é, a gente vai, é, visitando os lugares e contando a história. Quer dizer, é um trabalho real mesmo que foi, aí, retratado pelos quadrinhos. Obrigada pela sua participação, Kátia Juliane Lopes de Oliveira, ela que fez uma revista de histórias em quadrinhos durante o período em que cursou o mestrado acadêmico em letras na UEMES, falando então de rota bioceânica. Obrigada pela sua participação, bom dia. Eu que agradeço, um bom dia para vocês, e olha, essa pessoa que está aí na tua frente é o que mais conhece, mais pesquisa, então, assim, você pega as informações todas dele, que ele é o cara. Obrigada, Kátia, bom dia. 10 horas e 10 minutos em Mato Grosso do Sul. Eu vou continuar aqui a minha conversa, né, com o professor Ruber Val e também com a professora Vanessa, mas antes eu quero chamar aqui um material que foi feito pela nossa reportagem lá em Três Lagoas, a Ana Cristina Santos também fez uma matéria, né, sobre rota bioceânica e quais os impactos disso ali na região da costa leste de Mato Grosso do Sul. Falamos aqui de Porto Murtinho, né, e de outras cidades tem também uma expectativa em relação aos impactos na costa leste. Com a possibilidade futura de escoar produtos tanto por ferrovias como por rodovias e até pela hidrovia do Rio Paraguai-Paraná, a implantação do corredor bioceânico será importante para o escoamento da produção e pode colocar Mato Grosso do Sul como uma região estratégica na política de exportação com o sudeste asiático. Além da aceleração nas rotas, o estado será ponto estratégico de entrada de produtos de valor agregado, o impulso que pode trazer desenvolvimento às regiões de Corumbá, Porto Murtinho, Campo Grande e Três Lagoas. Para o presidente da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, Fernando Jurado, a rota bioceânica será importante inclusive para o processo de instalação do porto seco de Três Lagoas. Bom, há décadas a gente tem ouvido estudiosos, especialistas dizer da importância da rota bioceânica para o desenvolvimento da nossa região. Essa conclusão imagino que seja baseada no fato de que esse novo corredor ele deve encurtar as distâncias para as operações de importação e exportação entre o centro da América, da qual Três Lagoas está bem no coração, e os mercados asiáticos e também o oeste dos Estados Unidos. Só por isso já seria um grande feito a implantação dessa rota. Mas eu também vejo por um outro prisma a importância de que esse novo reposicionamento estratégico e logístico de Três Lagoas e da nossa região frente a esse novo momento que vai somar também positivo para que a gente conclua de fato o fato de a gente trazer para Três Lagoas um porto seco. Essa é uma vontade antiga da nossa sociedade, da nossa comunidade e eu tenho certeza que a definitiva instauração da rota bioceânica sem sombra de dúvida vai favorecer bastante as operações nesse sentido. Formado em logística, o empresário e ex-secretário de desenvolvimento econômico de Ribas do Rio Pardo e ex-diretor de indústria de Três Lagoas Diogeno Marques falou da importância da rota bioceânica para a costa leste. A rota bioceânica é algo que a gente tem abordado desde a importância para a costa leste somente hoje que nos tornamos a maior referência em celulose do mundo e isso vai desde a parte de fabricação e logística interferir que hoje até então tudo é muito por Santos nosso escoamento aqui e nós temos agora essa rota indo para o lado do Chile onde já tive a oportunidade de estar lá em Iquique e Aricá e conhecer um pouco da logística. Esse translado para vocês terem ideia saindo agora pelo lado do Chile nós vamos atravessar a Ásia economizando algo em torno de duas semanas de 12 a 15 dias então imagina o quanto isso em custo e competitividade para nós do Brasil e para nós da costa leste não só na celulose mas na cadeia toda do agronegócio eu cito a celulose como grande referência mas o grande impacto que retirará cruzando aí por exemplo o estado de São Paulo o número de carretas visto que nós temos infelizmente um risco de competitividade devido a nossa falta de infraestrutura na questão de linhas ferras por exemplo a gente usa muito o modal da logística dos caminhões então isso vai atrair mais investimentos para a costa leste mais investimentos do Mato Grosso do Sul precisamos de melhorias de infraestrutura nas nossas rodovias assim como linhas ferras mas com certeza coloca aí Translagoas região da costa leste como um todo Ribas do Rio Pardo como grande referência para a instalação de novos projetos e expansão da lavoura da pecuária na nossa questão aí também da celulose da madeira em si sendo muito mais competitivo saindo agora pela rota bioceânica então cruzando diretamente esse eixo nosso da 262 nós precisamos urgentemente de investimentos e ela é fundamental ela tornará o que já é extremamente competitivo se investir no agronegócio na costa leste com a rota bioceânica nós seremos ainda mais as meninas dos olhos do mundo então eu acredito bastante e aposto que depois de 10 anos discutindo será a grande viabilidade uma nova mola propulsora para o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul e do Brasil Pois é e no futuro a proposta é ter a rota bioceânica ou rila rota de integração latino-americana via rodovia hidrovia e ferrovia e é justamente nos trilhos que está hoje o maior desafio para o lado brasileiro desse corredor que vai encurtar o caminho das exportações e importações brasileiras e é sobre isso que eu quero conversar aqui com os professores doutores que estão participando desse especial com a gente nessa segunda-feira o professor Ruperval Franco Maciel coordenador do projeto UEMES na rota bioceânica e a professora Vanessa Weber analista no observatório da rota bioceânica o que dizer sobre isso ainda? Eu acho que nós precisamos falar nós estamos falando de corredor bioceânico mas nós temos que falar sobre as outras possibilidades logísticas que vão acontecer a partir de agora nós estamos falando de intermodais ou multimodalidade nós temos possibilidades de escoar não só por essa estrada a partir de Porto Murtinho mas também você pode levar a produção até um determinado período até um determinado espaço que naquele espaço pode continuar por exemplo por hidrovia pode continuar por um porto seco pela via aérea ou pela via rodoviária então nós estamos falando de um encurtamento de espaço de tempo que várias pessoas deram um exemplo aqui só para talvez dar um outro exemplo do que nós temos do Chile da relação do Chile com o Brasil da carne brasileira e do vinho chileno por exemplo então com a rota bioceânica isso encurtaria por exemplo quando isso sai lá do Chile faz todo um percurso pelo oceano pacífico depois o Atlântico chega por exemplo no Porto de Santos até chegar em Campo Grande são 110 quilômetros 1.100 quilômetros se isso vier do sul dá quase 4 mil e poucos quilômetros de gasto por exemplo rodoviário com a rota bioceânica isso vai reduzir o custo e há uma previsão de redução por exemplo da importação de vinhos de 46% e da carne em contrapartida de 24% então aqui nós estamos vendo uma redução desse modal rodoviário agora se nós pensarmos na integração entre eles em que um determinado produto pode ir para uma via e depois pegar uma outra via por exemplo que é a ideia da multimodalidade nós estamos falando agora de um grande investimento das rodovias das ferrovias que é basicamente para escoar a produção de grãos de soja e aí nós temos várias opções de um caminhão ir com um produto e voltar com outro determinado produto é melhor exportar pelo pelo trem o outro produto que é mais perecível por via aérea ou em determinada época do ano que os rios estão com maior volume de água pela hidrovia então hoje os estudos voltam também para interconexão entre as modalidades uma interconexão logística ou multimodal que também é um dos focos do nosso trabalho que nós estamos fazendo para a Sudeco que nós hoje nós estamos no segundo relatório isso vem nos próximos relatórios até o final do ano início de março já deve estar pronto mas eu acho que é importante destacar também o desenvolvimento promovido pela essa interconexão das modalidades quer dizer os estudos estão aí os números estão sendo levantados as pesquisas estão sendo feitas professor Ruberval e professora Vanessa agora é preciso então saber aproveitar tudo isso da melhor forma para que efetivamente a rota bioceânica ou a rila rota de integração latino-americana traga tudo que a gente espera que ela pode trazer exatamente por exemplo esse projeto que o Ruberval está falando que é uma solicitação da Sudeco o primeiro relatório já está criado já tem resultados sobre a produção e os arranjos da produção nos municípios impactados aqui pelo o que a gente pode trazer disso professora a gente já tem resultados que estão em análise por parceiros e por outros pesquisadores para uma publicação porque ele é inédito o que eles apontam a gente pode trazer alguma coisinha dá um spoiler a gente não dá um spoiler enquanto não tiver o artigo ainda publicado mas esse relatório não é sabra ciência como te falei assim que ele for aceito para publicação ele vai para a imprensa e toda a população tem acesso a esses dados e esse é só o primeiro são quatro então a gente tem uma perspectiva de trazer bastante informação nesse sentido principalmente no âmbito da produção e a parte econômica professora Vanessa Weber analista no observatório da rota bioceânica professora da UEMS professora doutora e também o professor doutor Ruberval Franco Maciel coordenador do projeto UEMS na rota bioceânica os dois conversando aqui com a gente estamos aí desde as nove da manhã repercutindo esse assunto trazendo reportagens especiais e também falando sobre tudo que está sendo levantado em relação à rota bioceânica em relação à Rila obrigada pela presença de vocês um ótimo dia nós é que agradecemos e convidamos você a conhecer o nosso site que é uems.br barra uems na rota ou uems na rota pelo instagram e pelo facebook dos nossos projetos da UEMS voltado para o corredor bioceânico muito obrigado pela oportunidade eu também agradeço em nome da equipe em nome da equipe técnica é uma ótima oportunidade a gente está falando sobre o que a gente gosta que é o nosso projeto e agradeço em nome da UEMS pela oportunidade obrigada professores 10 horas e 21 minutos em Mato Grosso do Sul